O campo está se modernizando e reduzir os custos tem sido um termo fundamental e uma das formas é com o uso de placas de energia fotovoltaica. E eu não estou falando apenas das casas, os galpões que vão armazenar a safra ou os implementos agrícolas também já estão sendo planejados para esta tecnologia. Galpão feito com madeira tratada, resistência ao peso e na posição exata para aproveitar as melhores horas de sol. Planejado para muito além de guardar a safra ou os implementos, mas também gerar economia na propriedade rural. Nos últimos três anos o número de instalações de energia solar aumentou mais de dez vezes e um dos grandes responsáveis foi o setor do agronegócio. Os agricultores perceberam que vai além da sustentabilidade, é uma questão de economia. Estamos em Ituporanga, uma das principais regiões produtoras de cebola em Santa Catarina. O galpão novo da família Schaffer foi planejado para armazenar o maquinário agrícola e também para ajudar nas contas da propriedade. As duas propriedades são quatro casas e mais duas bombas de irrigação com bombas elétricas. Então são seis unidades consumidoras que quando você planta muita cebola acaba gastando muita energia, assim também como nas casas. A minha principalmente, a conta no final do mês acaba sendo cara. Gerar a própria energia elétrica é um plano acessível, mas requer atenção. A principal na localização do galpão. As placas precisam estar voltadas para o norte. Para que a gente tenha a passagem solar, onde ela nasce é o leste e se põe ao oeste, que esteja o dia inteiro passando o sol por cima das placas. Assim eu vou ter uma maior absorção dos raios ultravioletas para a produção de energia fotovoltaica. O galpão tem 325 metros quadrados. Para tornar a obra eficiente, foi feito com o pé direito em concreto e estrutura de madeira tratada, que tem garantia de 15 anos. Uma das vantagens é o baixo custo, que não é uma obra de custo muito elevado. Ela aguenta peso. Por exemplo, ela está projetada como está aqui, para um galpão. E pode pôr o peso de uma energia solar em cima sem problema nenhum. A vida útil dele é 50, 70 anos. A madeira, depois que trata ela, que imune ela de acordo com as necessidades. O que é as necessidades? Tipo, a madeira tem que ser seca, a madeira de pinos tem que ser seca em estufa. Ela tem que ser tratada na umidade correta. Em cima do telhado de aluzinco foram instalados 140 módulos, ou placas de geração de energia fotovoltaica, um peso de cerca de 3 mil quilos. Entre as placas, é importante deixar áreas para facilitar a limpeza, que deve ser feita periodicamente. De que forma que eu vou ter a captação da irradiação se o vidro estiver sujo. Então, realmente, a gente precisa limpar. Tem algumas situações que a limpeza é necessária ser feita em 8 meses, às vezes um ano, um ano e meio. Depende de onde é que está montado o seu sistema. Por exemplo, o sistema, quanto mais baixo ele está montado, mais vezes eu preciso limpar. Quanto mais alto, menos. Porque a chuva em si já lava a poeira, a sujeira, tudo que tem em cima com maior facilidade. Outra dica importante é que seja feito um bom aterramento, para evitar prejuízos com a incidência de raios. Nesse cálhos, a gente fez uma malha de aterramento com 4 hastes terra, com solda exotérmica, e individualmente, cada uma das placas aqui está aterrada. Então, a gente tem passando aqui um cabo de cobre nudo 16mm, correndo todas as placas, e onde é que a gente tem a descarga atmosférica. Então, se vier a dar um raio, a gente não vai ter a queima do inversor, ou, de repente, a queima das placas, ou do próprio sistema que a gente tem. Ao contrário do que muita gente pensa, a geração de energia acontece até mesmo em dias sem sol, só que em quantidade menor. O painel capta energia solar e gera energia elétrica. Neste inversor que fica dentro do galpão, a corrente contínua é transformada em corrente alternada. Através do painel de controle, é possível obter informações de geração em tempo real, inclusive através de um aplicativo de celular. Ele tem um poder de escolha hoje que antes ele não tinha, né? E o preço do kWh, se comparado com esse sistema gerando 25 anos, que é mais ou menos a vida útil dos sistemas fotovoltaicos, ele vai custar em torno de 11 a 12 centavos, enquanto que para a concessionária local, ele paga em torno de 50 centavos a média, que é a tarifa rural. A expectativa é de que o investimento no sistema, que custou 139 mil reais, retorne em cinco anos. Para isso, é feita uma conta simples. As placas devem produzir, em média, 5.300 kW por mês. Ao preço atual, de cerca de 50 centavos por kWh, a família Schaffer deixa de gastar 2.600 reais por mês, mais de 31.200 reais em um ano. Com seis anos, a energia fotovoltaica paga, inclusive, o custo do galpão, de cerca de 40 mil reais. Em 20 anos, sobram para o agricultor cerca de 624 mil reais, o suficiente para comprar cinco tratores de 75 cavalos de potência. O nindo é útil, agradável, que eu precisaria também de um galpão para guardar todos os implementos. Muitas vezes tinha um implemento num galpão, tinha no outro. Energia sustentável, produzida a baixo custo e aproveitando o que temos disponível e em abundância, a luz solar. Eu não preciso estar lá pensando, meu Deus, mas será que eu molho ou não molho? Quanto que vai me custar para molhar? Quanto vai custar um trator para molhar, de repente, com outro tipo de geração? Com o fotovoltaico, na verdade, ele está molhando a cultura dele praticamente de graça. Aqui, nesse caso, eu estou aproveitando a natureza, e é o que eu preciso, né? Quanto mais aproveitar o sol, mais energia eu estou produzindo. Legenda Adriana Zanotto